E aí meu filho, rapaz, vamos tocar uma moda boa aqui na fomeira, que fez o trem embora fogueira, eu gosto demais, eu sou fã de uma fogueirinha assim, a gente esbrozando assim, né, uma noite dessa, é bom demais, ela sai de noite mesmo, é bom demais, eu saio de noite demais, eu saio de noite demais, saio de a festa, é, não precisa de moto nem carro, aquela moto do raqueiro que tu falou, Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo um belo destino, que me deu nosso senhor, eu nasci pra ser vadeiro, do mais forte brasileiro, só não invejo de ele, nem de promas de doutor, Sei que o doutor tem riqueza e é tratado com franqueza, tem posição, tem beleza, tem carta, tem anelão, tem casas grandes e reitosas, muitas pedras preciosas, só não goza quanto goza um vagueiro do sertão, Da minha vida eu me orgulho, levo jurema de embrulho, gosto de ver o barulho de um barbatão a correr, pedra no casco rolando, gaio de pau estalando, e o esratés gritando, sendo perigo temer, Vivo do curral pra o mato, sou correto e sou exato, com falta de selo ou trato, nenhum bezerro morreu, Mas quem me vê trabalhando da bezerra mais cuidando, fica até imaginando que o dono do gado é ele, E quem me vê trabalhando da bezerra mais cuidando, fica até imaginando que o dono do gado é ele, E aí Zóim velho! Tamo junto! Papai você é um bom, olha! Você está sabendo que você está famoso não? Não! Está sabendo não? Não! Você é louco, maluco! É, estou enganado! Está famoso, o povo está gostando do seu trabalho no YouTube, do nosso trabalho, do nosso trabalho na verdade! Será? Está gostando! Estão sabendo muito! Mande aí um alô para o povo! Valeu galera do YouTube, tamo junto e misturado! Rapaz, o trem está bom demais! Está bom, né? Está bom! Tamo junto! Só rio! Deixa eu te falar uma coisa! Fala! Tu! Tu é um cara que é da roça! Todo mundo sabe que tu foi nascido e criado na roça! Nascido e criado na roça! É! O que é que acontece? Eu quero te contar um caso! Agora eu tenho receita de contar e tu ficar com medo, sei lá! Medo? Medo! Medo! Eu não sei! Que cor é medo? O medo tem cor? Não sei! Ok! Conversa rapaz! Tu não tem medo de nada! O que é medo? Não sei! O medo é assim! Eu vejo o povo falar medo, não entendo o que é medo não! Conta um negócio assim que faz medo, mano! Se arrepia um pouco, assim! Que negócio de... Tu nunca... Não! Não! Eu não! Hum! Eu... 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 Eu? Você é louco! Você está doido! Você me fez uma pergunta agora que infelizmente... Se eu te contar um caso aqui... Tu não está aqui hoje no meu sítio? Estou! Eu quero ser um jumento e tu tiver coragem de ir embora! Sozinho! Por que? Porque eu vou te contar um caso todo! Minha, eu saio toda noite, eu saio para a casa do meu pai! É sete quilômetros da minha casa para a casa do meu pai! Eu saio de noite, dia até eu vou lá para os mais velhos e volto para a casa! Sozinho? Sozinho e deu! Sozinho! Ai! Sozinho! Hoje você se enganchou! Para não dizer que eu não levo nada! É só esse facão aqui, ó! Só esse facão aqui! Só esse facão não! Mas esse facão não influi em nada! Bota ele até aqui em cima aqui do violão! Pode botar! Deixa aqui! Deixa com o cabo para o seu lado aí! Porque se você precisar você... Aqui não me choca para nada! Rapaz! Eu vou te contar uma coisa! Eu... Sabe lá roça o meu pai, sabe? Você reconhece demais demais! É! Perto da rua lá! Você? Aí vim entrar para ele e foi ali! Ali? Foi! Com ladrão? Perto não! Não tem ladrão! Não tem ladrão não! É! Para não ter o dinheiro! Vou ter ladrão! Não tem ladrão! Eu fui lá na roça o meu pai, semana e mês! Até que eu vou lá! Vou recordar o passado! Quando eu era moleque, ó! Eu vivia ali! Eu nasci e me tirei lá! Sim! Eu fui! Aí eu chamei a mulher! A mulher disse... Não! Eu tenho medo! Estou fora! Não! Eu disse embora mulher! Eu disse... Vou não! Eu tenho medo! Eu disse... Eu vou só! Rapaz! Tu não está entendendo! O negócio me apareceu lá! Foi cheio demais! Foi cheio! Sei como rapaz! Eu não sei o que era aquilo não! Pensei que era um sonho! Como diz shampoo! Um sonho! Hum! Não era um sonho! E que eu ia andando! Viajando! Eu fui para casa porra! Para dentro de casa! Caralho! Casa velha! Abandonada! Para mim! Estava dormindo! Eita! Rapaz! Quando eu cheguei lá! Me entrou um bicho! Eita! Chegou e me erupiu! De que? Do medo! Cabo! Que eu te... Tá pensando o que é fácil! Medo? Poxa! Eu sei que eu tenho medo! Ah não! Se você não tem é você! Agora eu tenho! Mas você não faz para andar mais eu não! Não! Mas eu estava só! Aí agora fui né? Hum! Rapaz! Quando eu entrei na casa velha! Eu escutei um negócio e falei... Oxe! Oxe! Parei assim! O que estou fazendo? Entrei! Rapaz! Eu até me dando raiva! Rapaz! Todo de branco! Oi! Todo! Todo! Tudo de branco! Eu até me dando raiva! E um chapéu preto na cabeça! Meu irmão! Poxa! 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 E eu dei dois gritos! Poxa! E foi mesmo que não gritava! E tu achou que era o que aqui? Que por que? Rapaz! Eu achei que era uma arma! Uma arma! Uma arma! Uma arma! Um pantarma! Pantarma! Esse negócio! Rapaz! Todo de branco! Com chapéu preto na cabeça! Eu não sei o que era aquilo não! Tu tem medo não! Que que? Isso! Mas menino! Ô Pedra! Um dia desse eu fui pra casa de pai e comentar a minha história agora! Mas fale a verdade! Não fale mentira não! Não! Mentira não! Você não é homem de mentira né? Mentira não! Ele falou uma coisa que aconteceu! Rapaz! E você pode dizer que você está vendo! Eu sei! Fui pra casa de pai, sete quilombros! Uma noite de escuro que não tinha lua bonita não! Lá vai eu! Lá vai eu! Estudiando! 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 Aí de cabeça baixa que... Rapaz! Que quando eu arrepi a vista... Vinha apareceu aquele negócio! Vem lá pra cá! Eu vou daqui pra lá e vim lá pra cá! Eu vou e parou no caminho! Eu disse! Ei Pedra! Passa pra um lado do caminho que eu vou passar! Do modo que a gente perto do meio da estrada ficou! Poxa! Não se movimentava! Não fazia nada! Eu digo! Não está vendo eu falar não? Porra! Não está escutando eu falar não é? Você assusta seu filho da puta! Pega teu facão porra! Vê isso! Aí agora... Resultado! Não saia! Eu digo eu vou! Não vou voltar não! Aqui! Dei de mão no facão aqui! Dei de mão no facão aqui e levei! E levei! Catei o facão aqui! Botei o facão aqui! Botei o facão aqui! Botei o facão aqui! E levei aqui! Quando essa mão cansou! Eu passei pra essa! E tornei! Que é bom de facão é você! E tornei! E tornei essa minha facão! Eu vou te dizer! Foi uns quarenta minutos! De facão! Oxê! De facão! Que nada! Quando eu levei o facão! Que eu vi que ela não saia! Eu levei aqui de ponta! Dei uma bicada boa! Dei uma bicada! Vi ela empurrer! Eu dei outra! Hum! Eu dei outra! Aí agora rapazi! Eu estou fazendo mais Wesley! Estou fazendo mais Wesley! Aí agora rapaz! Quando! Pessoal! Pega que pega! Pegou! Oxê! Oxê! Azaril! Vem cá! Vem aqui! Vem aqui! Cadê a coragem? Cadê a coragem? Cadê a coragem do homem? O pior é que tu não sabe de nada, sabe quem te chugou com o homem? Você quer fazer isso contigo? Sim. Olha aí quem é. Quem é? Levanta aí para tu ver quem é. Mas shampoo, rapaz. Até tu, bicho. Até tu, rapaz. É para mim não. Se fosse eu deserdado. Se você sobra de galerjada, você conhece. Eu caí da cadeira, viu gente. Rapaz, até tu, rapaz. Eu sei mesmo, de verdade. Não, ele contou um, né? Deixa eu contar um. Fala de coragem, que coragem tu tem? Fala para sossegar demais. Ele contando uma história. O cara olha sem esperar, rapaz. Não, mas não era de coragem? Mentiroso, meu amigo. É assim não, porra. Assim não. Mas seus olhos só tem muito medo, rapaz. Isso não é homem de coragem, não. Poxa, xoxa, 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 xoxa. Corajoso desse jeito. Por que que tem coragem desse jeito? Tu me disse quem é que tem coragem desse jeito? Tu falou que era corajoso. É, falou que tem uma coragem brava. Mas eu te falei que eu encontrei assim de frente o F, né? E aí, vem por trás, tá ruim, é? É, oxe.